Secretário, a importância desse levantamento? A importância é principalmente a detecção do que está acontecendo na produção de arroz no Rio Grande do Sul, em algumas regiões do Rio Grande do Sul, e também uma primeira análise mais aprofundada da CONAB, do Ministério da Agricultura, em relação ao que está acontecendo no Mato Grosso, na região central do Mato Grosso, por conta da seca. Então, ele indica as primeiras tendências, mas mostra claramente que o Ministério e a CONAB estão se antecipando, estão monitorando, estão em diálogo com o setor produtivo, o que é muito importante para a gente ir acompanhando, embora as notícias que a CONAB trouxe aqui não são notícias para a gente ficar muito preocupado. Pelo contrário, é uma safra boa, uma safra cheia, o que é bastante relevante. Secretário, como tem sido o diálogo em relação aos produtores de arroz do Rio Grande do Sul? Você já tem conversado alguma coisa com relação à perda da produtividade e alguma política para evitar que eles tenham prejuízo? Eu fiz até uma visita lá na região, conversando com as lideranças, então a gente montou uma espécie de um caminho que a gente deve seguir. Agora é muito cedo ainda para a gente tomar qualquer decisão, enquanto não ficar caracterizado que há uma perda, enquanto não ficar caracterizado que os municípios ficarem em situação de emergência, porque tem vários passos que levariam o Ministério da Agricultura em algum momento lá na frente a começar a discutir dentro do governo a necessidade de algum tipo de medida específica. Ainda é muito cedo, a gente tem que ver como a coisa vai se desenvolver, se a chuva baixa, se a água baixa. Então, assim, a gente começa, a gente está no início do processo, o importante é que a gente não está atrasado, a gente está acompanhando o processo desde que ele começou. Em relação à soja no Mato Grosso? A mesma coisa em relação à soja, o processo é o mesmo. Os produtores já têm conversado com a gente desde o final do ano passado, a Conab já foi a campo olhar isso, nós já fizemos várias reuniões internas com a Conab, já conversamos várias vezes com os produtores também. Então, o importante é a gente ter um diagnóstico claro do tamanho da perda, se houver perda e onde que ela está, porque tudo indica que se houver ela é localizada. Mas é muito cedo para a gente dizer ainda, porque os números globais, de novo, são números muito bons. É uma safra recorde, né? É uma safra recorde, tem coisas muito importantes, por exemplo, vocês viram a recuperação de Goiás, Goiás ano passado foi um estado que teve um problema de seca sério, agora está recuperando toda a produtividade de Goiás, então algumas regiões que assistiram perdas no ano passado estão se recuperando. Então, nesse sentido, o global vira uma safra muito positiva. Como é que o senhor destacou esse levantamento e o próximo como os mais importantes? Justamente por causa dessa questão dos primeiros impactos, ou de chuva no Rio Grande do Sul, ou de seca no Mato Grosso, quer dizer, é um levantamento que já começa a identificar essas questões e mostra que nós estamos acompanhando isso de perto. Por isso que eu justifiquei como um levantamento importante. E aí Legenda Adriana Zanotto